Direto da nossa redação, quem vai nos trazer do trupé que foi a ventania lá em Rubião Júnior, quem vai nos trazer as informações direto da redação, Thaís Abacelos. Bem-vinda a essa nova semana. Tá chovendo ou não, Thaís? Aqui eu não tô escutando. Não, em Bauru não. O céu tá bem claro. Igual essas imagens, pelo menos aqui na Record TV Paulista, dá pra ver algumas nuvens aí carregadas, mas por enquanto, aqui na região, não, é que Bauru dá uns pingadinhos ali, dá os outros aqui, né? E a gente tem esses registros muitas vezes passados. Mas pra Rubião Júnior, essa semana, a previsão, hoje, inclusive, 100% de chuva, né? Mas até quarta-feira vai aumentando essa probabilidade, chegando a 90%. E olha, na sexta-feira passada, teve aí um temporal que levou, assim, o telhado de casas, a gente vê as imagens aí, muitas árvores caíram também e agora essa preocupação de novo. Inclusive, o Rubião Júnior tá com alerta laranja de tempestade pelo IMET, viu? Fica, então, o registro pra todos aí. Quinze árvores foram derrubadas, duas casas foram destelhadas. Saldo desse temporal que passou pelo distrito de Rubião Júnior, em Botucatu, na sexta-feira à tarde, essas imagens, viu? Foi quando choveu cerca de duas horas, só que não houve nenhum alagamento. Segundo a Prefeitura, dados da Estação Meteorológica do Lagiado apontaram aí que choveu 18 milímetros o dia todo. E mais aí, os ventos realmente foram muito fortes e fizeram esses estragos aí. Essas famílias que tiveram as casas destelhadas foram atendidas no mesmo dia e não precisaram ser realocadas. A boa notícia de tudo isso, apesar desses estragos que nós estamos vendo aí, ninguém ficou ferido. Mas fico alerta, alerta laranja pra Rubião Júnior, na região de Botucatu, durante toda essa semana, Rodrigo.